Um rapaz de 19 anos foi preso pela polícia pelo crime de receptação de motocicleta na cidade de Capelinha. Ele tentou enganar a polícia, mas não deu certo, né, ô Fantônio? Você vai contar isso pra gente. Exatamente, Nicomé, a polícia militar fazia um ablitz e uma ronda de rotina pela cidade quando recebeu informação de que houve o furto de uma motocicleta na zona rural da cidade. E especificamente numa comunidade na zona rural, e aí começaram as buscas. E num determinado momento pararam um rapaz de 19 anos numa motocicleta semelhante à que foi furtada e aí perguntaram para o cidadão, essa mota é do senhor? É. E como é que o senhor comprou? Ah, paguei dois mil reais nela. É? Ah, e aonde? Ah, foi na zona rural de Capelinha. Ah, e agora deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Qual que é a semelhança da pessoa que aparece no vídeo aqui, o celular mostrou lá as imagens da câmera de segurança, com o senhor? Aí, a história caiu por terra. O cidadão foi levado para a delegacia por crime de receptação, Nicomédias. E a história dele não convenceu, não. Hoje em dia, com a segurança eletrônica, às vezes as pessoas se enganam, tentam enganar a polícia. A polícia está esperta. E Nicomédias, aí vem aquela questão, nos remete, esse episódio nos remete àquele questionamento sobre as pessoas que compram uma motocicleta, ou compram um veículo bem abaixo do preço de mercado. Ou compram o veículo, não fazem uma verificação a respeito. Nós temos falado muito nisso aqui. Inclusive, repetidas vezes, já falei sobre isso. Antes de comprar um veículo, procure as autoridades.